Boa tarde pessoal, investi mais uma vez na área trazendo para vocês atualizações como que está nosso farm de NFTs na parte do Arcadian E nas últimas 24 horas tivemos muito drop de NFTs, principalmente nessa operação que eu tenho de 30.6% Se eu mostrar aqui na parte do histórico, foi 1, 2, 3, 4, 5, 6 NFTs desde ontem às 6 horas da tarde Então, 6 NFTs, aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, todos esses aqui vieram de uma única operação Tem também os outros card pieces que foram dropados na sequência Vamos juntar e fazer a abertura com vocês aí ao vivo, ao vivo no caso, agora em vídeo, para nós vermos o que vem Primeiro passo aqui, vamos na parte de Blending, vamos juntar nossos card pieces, tudo Vamos mintar um pack Ó, temos 3, 6, 7 card pieces, show de bola, tem sobrando Precisamos de 5 agora, vai sobrar 2 para um próximo vídeo aí Todos esses são ganhos, não é comprado pessoal Vem tudo ali das operações que eu tenho no Arcade Então estamos aí com 5, card pieces, podemos fazer o Blending aqui então E é 50% a chance de vir um Album de Guerra E 50% a chance de vir um Demineração Vamos abrir aqui Aí estaremos então com 2 packs para abertura Aprovar Ok Blending finalizado Agora vamos na parte de packs Meus packs E aqui está, estamos com 2 packs Ambos os 2 são packs de mineração Então é bem provável que vai vir uma carta Deixa eu dar o F5 aqui Vamos lá Então aqui estão os 2 packs E aqui estão as 3 cartinhas que surgiram Já vamos ver o preço de cada uma Primeiro vamos ali abrir os packs Que daí teremos um total de 5 cartas para somarmos os valores Vamos aprovar Aprovar também Abrindo aqui então o primeiro pack Vem agora Uma animação Bem mais animado que eu né Vamos abrir aqui o pack então E vem para nós uma carta Ae, show de bola Vem uma carta rara Essa aqui seria Oceano Graut Filter Ela é uma rara, level 1 Beleza Agora vamos para o segundo pack Primeira abertura já foi top Já apagou os 2 packs Aprovar Vamos lá Outra animação Vai abrir o pack Vai vir no lugar Uma carta comum Também o Oceano Graut Bastante essas cartas Até eu vou ver depois Se não tem como fazer aí Fusão delas E aqui está Deep Oceano Hover Ela é uma comum De level 2 Fechou então turma Vamos somar aqui rapidinho Para ver quanto ganhamos Nessas últimas 24 horas Só em NFTs Deixa eu dar uma F5 aqui Na nossa Atomic Hub Aí está Já apareceu aqui O outro Oceano Graut Então estamos com 2 card pieces No valor de 2.9 wax Cada um Então dá um total De 5.8 wax Mais Essa comum aqui Gravity Surge Chip Ela é level 1 Está 8.74 wax Então mais 8.74 wax Ok Essa outra aqui 8.5 Mais 8.5 Mais Essa outra comum 8.5 Como ela é level 2 Já vamos considerar Aí 9 E essa rara Temos que pesquisar O preço dela Deixa eu ver aqui É uma rara De level 1 Então eu venho na coleção Bater mines Ver no mercado Active Colar Ok A comum então 9 A rara está Mais barata 43 wax Rara level 2 A nossa é uma Rara level 1 Então se a rara level 2 Está Cadê 43 wax A rara level 1 45 Vamos colocar 42 wax Para ficar mais barata Que aquela outra ali Mais 42 wax Fechou pessoal Tem um total De 74 wax Nas últimas 24 horas No joguinho Bater mines Na parte do Arcade Então total de 1 2 3 4 5 6 Faltou aqui Outro NFT Aqui embaixo Esse aqui também Então 7 Nfts 7.49 wax Mais 7.49 wax Então são 81.53 wax Agora sim Opa 81.53 wax No total de Deixa eu pegar aqui Total de 1 2 3 4 5 6 7 Nfts Fechou turma Quem chegar Lá no Vídeo de amanhã E falar Qual foi Não é Esquece Segue no vídeo de amanhã Até mais Fui Cadê que E Tchau Segue no vídeo de amanhã Tchau 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 Tchau